E uma tragédia em Rio das Ostras, uma menina de 7 anos morre afogada. Notícias que vocês acompanham com a repórter Dilma Beck. Lavínia Vitória Fernandes Francisco, de apenas 7 anos, foi a vítima de um afogamento fatal ocorrido na tarde de quinta-feira dia 18, na Lagoa da Reserva de Itapebuçus, em Rio das Ostras. A menina estava brincando na lagoa quando o incidente aconteceu. Pessoas que estavam no local rapidamente entraram na água e conseguiram resgatá-la. O corpo de bombeiros foi prontamente acionado e Lavínia foi levada com vida para o pronto socorro infantil. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, a menina não resistiu e faleceu dentro da unidade de saúde. A família de Lavínia é natural de Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, e estava em Rio das Ostras para aproveitar as férias escolares.